Fala rapaziada, beleza? Juliana Alcantara na área, tudo bom com vocês aí? Hoje eu vim falar não de minta, nem de ferramenta em específico, mas vim falar de um pintor, um pintor decorador, um pintor que tem na sua essência um pintor de raiz, oriundo de raiz, como a maioria de nós, que temos uma essência de pintor da antiga, mas o que eu vou falar desse pintor? O nome dele é Vilnei Alves, ele é do Tocantins, do estado do Tocantins, e hoje ele vive em Goiás, ele é um cara que desenvolveu a técnica de aplicação de mármore, de efeito mármore, é um mármore realista, vamos dizer assim, que ele lembra muito uma pedra, aquelas pedras bonitas, aqueles mármores que a gente só encontra em casa de bacana, né? e que não é origem do Brasil, normalmente ele vem, esses mármores, eles vêm da Itália, né? E ele, através do tempo, conhecendo outros profissionais, foi desenvolvendo e praticando o efeito mármore, e hoje ele está com um curso, um curso bem acessível, acredito que qualquer um que pegar e se dedicar vai conseguir replicar isso na casa do cliente, tá ok? Então você pode oferecer um algo mais, um diferencial para o teu cliente, na hora que você estiver fazendo uma pintura, seja na casa, no apartamento, seja uma obra, então vale a pena investir, tá? Vou colocar aqui, ó, o telefone dele está aqui abaixo, vocês podem entrar em contato com ele no WhatsApp, é um curso acessível até demais, tá? Para quem quer desenvolver a pintura decorativa, tá bom? Então eu estou passando aqui para convocar vocês, para aproveitar a oportunidade, investir num curso do Vilnei Alves, o Vilnei Pinturas, um grande mestre do mármore também, entre tantos outros que existem por aí, beleza? Mas hoje, em específico, eu venho aqui chamar vocês para conhecer o Vilnei Alves, valeu? Obrigado, dá uma olhada na chamada dele aí e vê se realmente vale a pena, pelo pedacinho do vídeo que ele me mandou, se vale a pena investir ou não vale. Para mim, sem dúvida, vale e vale muito e o preço está baratíssimo, dinheiro de pinto. Mas também aqui quem fala é o Vilnei Alves, que vem aqui falar para vocês, estou disponibilizando o passo a passo completo desse trabalho, desse efeito decorativo marmorado, nele vou estar detalhando como é que eu extraio esse brilho intenso no marmorado, bem detalhadamente, vou estar ensinando também como que eu faço esses veios, bem detalhadamente, estamos em comprovoção, é por tempo limitado, então você corre lá, aproveita e adquire o seu curso lá, sua videoaula, entendeu? É por tempo limitado, meus amigos, então, quanto mais antes você é de perigo, melhor para você. Estou explicando detalhadamente, primeira demão, segunda demão, preparação da superfície, compactação, laminação, como que eu faço esses veios, e o mais importante, esse vídeo vai estar disponível durante dois anos, você adquiriu, fez a compra, você vai ter acesso aos vídeos durante dois anos, você pode sair, voltar e assistir quando você quiser. Então, aproveite bastante, lá eu estou disponibilizando um link, que vai ter o meu WhatsApp, nesse WhatsApp eu vou estar criando um grupo, para você que está tirando dúvidas comigo, entendeu? Então, preparei um conteúdo bem bacana, não perca essa oportunidade, você que tem vontade de aprender, fazer esse efeito marmorado com veios, beleza?